Fazer regulagem na folha, é o seguinte, a cliente tenta levantar o portão e a folha não levanta. Vocês observam que aqui tem a folga lateral, até lá em cima, tá vendo? Tá até muita folga. Aqui o eixo, a solda aqui quebrou. E aqui, ó, onde você vem aqui na lateral, você vê que a folga tá colada, a folha aqui, ó. E lá em cima tá travada, ó. Então a folha não levanta. Travada embaixo também, porque quebrou a solda aqui, ó. Tem que refazer a solda, ajustar a folha, regular direitinho, dar folga. Aí fica zeradinho, fechou? Já tive aqui o final do ano passado, ó, mês 8.